Galera de casa, estamos diretamente do AZ Estúdio, sensacional, com o Lil Marques. Como é que você tá, rapaz? Beleza, Zapa, tranquilo. Bom demais. Esse é um artista que a gente tem em Ribeirão, região. Já compôs várias músicas e tocou na rádio, não é? Sim, tem muitas músicas minhas que já foram gravadas por mim, gravadas por outros artistas, amigos meus da região. Bacana, legal. Bacana. E qual que é a honra de você compor uma música e, de repente, estar tocando nas rádios? É muito bom, né, Zapa? O trabalho da gente ser reconhecido, o pessoal ouvir, curtir. Mesmo que não é comigo, às vezes o outro artista gravou, é bacana isso aí. A gente sabe, é um filho da gente, né? É verdade, com certeza. E de onde vem tanta inspiração, você que é um compositor? O que você pensa pra compor? A inspiração vem o seguinte, quando você tá com o bordo sem dinheiro, você começa a compor música triste, né? Quando você leva um chute da namorada e você começa a compor a sofrência, como diz o pessoal aí. Você já terminou o namoro pra compor música também? Essas são as melhores, né? Então, agora eu tô casado, agora tenho que ficar quietinho, né? Ó, vamos ouvir um pedacinho de uma música pra galera? Vamos, vamos lá. Essa música aqui tocou bastante, foi gravada, eu gravei aqui no AZ Estúdio, um grande estúdio, do meu amigo Andrezinha, amigo particular, que eu gosto muito, pessoa maravilhosa. E é isso aqui, ó. Só sei dizer que eu a amo demais Ficar sem ela sei que não sou capaz Preciso tanto desse amor pra viver Porque será que ela me faz sofrer E não vem logo pra mim É isso aí Um favorzinho de outra Tem uma outra também que tocou bastante, essa aqui, ó. Muito legal também Salva o nosso amor Pra não sofrer depois Tudo vai passar Se a gente superar As crises do amor Alô, paixão Salva o nosso amor Pra não chorar depois Tudo vai passar Se a gente superar As crises de nós dois Ô, você anda apaixonado de Malha Conta? Essa aí é quando você leva o chute, né? Tá certo, tá certo Ô, e esse chapéu chique e elegante de Malha Conta, hein? Eu tô vendendo ele, rapaz Tô precisando terminar minha gravação Tá certo Não, brincadeira Eu uso chapéu, Zapa Porque é o seguinte Personalidade? Não, não é O chapéu é o seguinte Me esconde do sol Já tô careca, né? Quando é frio Você sente muito frio Então vamos usar chapéu Tá certo Sensacional Como que... Bem entendido Eu uso chapéu Não dou chapéu, tá? Exatamente Vale lembrar isso Inclusive você gravou um clipe seu Que tem balões Mas você não deu balão em ninguém Não Tem bexigas Nunca Nem balão, de jeito nenhum Sempre muito honesto com o trabalho, né? Tá certo Esse clipe, fala um pouquinho mais dele Você que escolheu o roteiro também? Não, esse clipe é o seguinte Esse clipe a gente fez Foi pensado aqui com meu amigo Andrezinho Com a Eliana São pessoas muito profissionais no que fazem E eu tive a oportunidade de estar Eles fizeram essa produção pra mim Ficou muito bacana O pessoal teve uma resposta muito positiva E eu particularmente gostei muito A música é muito boa Foi feito com muito carinho E o clipe é aqui do Azei Estúdio também Sensacional Produção de primeira Vamos puxar um pouquinho o saco Pra dar mais mesas, né? É, vou puxar Porque aí é baratinho a minha gravação também, né? Sensacional Lil, você tá tocando em Ribeirão, região Como é que você tá? Agenda? Você tem lugar fixo? Eu tenho uma agenda quase que fixa Todo final de semana Eu toco lá na churrascaria Bandeirantes Churrascaria muito gostosa Um lugar muito bacana Se você quiser comer um churrasco de primeira Ser bem atendido Vai na churrascaria Bandeirantes Você vai conferir O Andrezinho não sai de lá Por isso que ele tá desse jeito Bonito, vistoso Bonito Sensacional E ouvindo boa música, né? Com o Lil Mar Com certeza A gente faz o possível lá Com carinho Tenta agradar o máximo que a gente pode lá Com as pessoas que lá vão Que gostam da música sertaneja E lá a gente canta a Zappa também Outros estilos também Entendi E de outros artigos É tipo outros estilos não sertanejos Ou de outros artistas? Sim Eu na noite eu canto música country Canto música Outro tipo de música também Então é bem legal Sensacional Você toca mais alguma coisa Só violão? Toca Toca isso aqui lá Por exemplo Rola isso aqui Rolling down the backwood Tennessee byway One arm on the wheel Holding my lover With the other A sweet soft southern thrill Work time all week Got a little jingle Got a little jingle On a Tennessee Saturday night Could feel better I'm together With my Dixie land light Sensacional! Lil Marques é um grande artista Completo E agora pra finalizar Manda o seu telefone de contato E-mail, site Você que é uma pessoa chique Nas redes sociais Telefone de contato Você pode estar ligando Pro 99131 0599 Ou para o 3021 7445 E quiser ver mais de Lil Marques Entra no site lá www.liumarques.com.br Lembrando que é L-I-U-M-A-R-K-S Tá na tela pra você aí Pra não errar Ô legal, bacana Que negócio é rápido, é chique Tem esse book também Pode procurar nós lá Mas fica o dia inteiro Fazendo nada Sensacional! Obrigado, viu? Obrigado, viu? Prazer te conhecer Um grande artista E gente boa demais Muito obrigado Vai lá na churrascaria Que o churrasco é por conta Do AZ Studio, viu? Aí sim Vou chamar toda a produção Cinegrafista Pode chamar todo mundo? Chama todo mundo Tá pagando tudo aqui Tá com dinheiro, hein, velho? Ela ficou feliz ali É, ué Sensacional! Então vamos pra finalizar Uma última palinha sua? Vamos, vamos lá Tem essa aqui, ó Também que tocou bastante Só um refrãozinho Não tem jeito Eu te amo demais Não dá pra te tirar do peito Não tem jeito De viver sem você Você faz o que faz Vai e volta E eu aceito Eita nóis! Bora!